Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Tem hora que eu acho que eu tô, tem outro planeta, viu? Que planeta será que eu tô, hein? Será que dia que é hoje? Será que mês que vem, como é que é, né? Porque tem gente aí que tá parada no planeta ainda. Tá parada, nunca evoluiu, nunca andou, né? Eu fico com raiva dessas pessoas, né? Porque nós estamos em pleno século XXI, né? E as pessoas continuam em 1900, ninguém na Terra ainda, né? Essas pessoas que continuam em 1900, ninguém na Terra ainda, elas não estão andando, não estão evoluindo, não. Elas estão só indo pra trás. Ai, meu marido é assim, isso aqui que tem, isso aqui que tem. Gente, pelo amor de Deus, gente. Quantas famílias, né, se separaram, voltaram, tudo. Ó, gente, vou falar agora pra vocês, todos nós erramos, todos nós erramos, né? Ah, agora, tem gente tão rígida, tão assim, rígida com ela própria mesmo, né, gente? Por quê? Porque é que é uma coisa que é impossível. Uma pessoa que fala isso aí do jeito que ela falou, nem marido quer ela. Essa mulher tinha que ir lá pro convento. Será que ela é alguma freira? Eu tô achando que essa mulher é freira, né? Essa mulher tem que tá lá no convento, tem que tá lá no lugar das freiras, né? Porque essa mulher é muito rígida. Ainda é de 1900, ninguém na Terra, né, gente? Eu fico indignada com esse povo, assim. Um pouco vai até achar ruim de ver essa foto da Zilu aqui, porque ela tá lá em 1900, ninguém na Terra. Não pode nem, ó, tem que tampar a cabeça, andar de brusa, e andar só olhando pro chão, então, pra cima. Que é essa aí, eu vou te falar, viu? É, gente, aqui tá a nossa musa, né? Linda Zilu de Camargo, né? Eu falo de Camargo porque foi casado, né, gente? Foi casado, né? E a gente costumou chamá-la de Zilu de Camargo, né? Pois é, gente, ela comunicou, quer ver? Foi hoje de manhã, né? E eu tava esperando essa notícia, né? Avaliando essa notícia direitinho pra ver se realmente é isso mesmo, gente. Que eu estou ouvindo, né? A Zilu, gente, falou, conversou com a Vanessa, mais uma vez, por videochamada, né? E falou pra Vanessa se ela tava, né? Realmente, se realmente ela quer, é isso pra vida dela, que é o dado, né? Porque a Zilu, eu não posso falar aqui no alto pra vocês o que eu não posso estar falando, porque eu não sei quantas pessoas de 1.900 ninguém na Terra tem nesse canal ainda. Pelo menos um eu sei. Eu sei porque eu falei dela aqui agora. Mas, gente, a Zilu perguntou, né? Se é isso mesmo que ela quer pra vida dela. Porque ela teme, gente, e eu não posso falar pra vocês aqui a verdade, assim, na hora, né? Não posso estar falando pra vocês aquilo que eu gostaria de falar agora. Que vocês sabem muito bem, gente. Quem conhece o dado aí sabe muito bem, né? Do que já aconteceu, né? Então, o que que acontece? A família teme alguma coisa, né? O outro aqui, ó, liberou total pra ela, o pai. Por que que ele liberou total? Liberou total porque ele também fez o errado, né? Ele fez o errado, né? Então, a Zilu é mais cabeça, né? Sofreu muito, né? A Zilu é bem mais cabeça, né? E falou pra Vanessa, se realmente é isso que ela quer. Porque se for isso que ela quer, ela vai ter que arcar com as consequências, né? Esse é o medo da Zilu e foi o que a Zilu falou pra ela. Ela vai ter que arcar com as consequências, né? Porque nada, não tá livre de nada, né? Tudo pode acontecer, né? É o amor do passado, de namoradinho do passado, né? Agora, vamos ver se... Né? Porque ela, ela pra mim, gente... Falando com a coisa pra vocês. Vanessa, pra mim, é uma pessoa que não tem cabeça ainda não, viu? Não tem ideia, né? Cabeça ela tem. Ela não tem ideia não, gente. Sabe por quê? Porque... Mesma coisa do Zé, né? Por que que eu acho que ela não tem ideia? Porque eu... Assim, as coisas que já aconteceu no passado, né? Já aconteceu tanta coisa no passado, né? Que você não vai querer voltar aquilo pra você. Passar a viver aquilo tudo de novo. Né? E... É muita coisa, gente. Que a Zilu falou pra ela hoje. Falou pra ela que ela arcar com as consequências. Se ela pudesse escolher um homem pra ela, ela escolhia um mais bonzinho. Mais... Um príncipe pra ela. Porque pros filhos dela, ela tá tudo de bom. Mas, infelizmente, ela não pode... É... Fazer nada. Ela tá com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Pelos filhos. Porque os filhos tá caminhando pra um lugar que não devia. Mas, já que é assim, ela diz fazer o quê, né? Então, vamos lá.